Olá amigos, tudo bem? Hoje a Mário veio gravar um vídeo no meio desse tumulto aqui, mas com um tema muito importante. Esse tema de hoje, gente, é um dos temas que eu vejo uma grande confusão de todo mundo que está procurando aí o seu primeiro filhotinho de tchau-tchau. Vamos lá, então o tema hoje é esse. E o seu filhote de tchau-tchau, ele é primitivo ou ele é americano? Gente, eu recebo muitas perguntas, mas muitas mesmo, diariamente, de pessoas que mandam a foto desse filhote. Fala assim, Mário, tem como você olhar para mim se o meu filhote é americano ou primitivo? Vamos lá, a primeira coisa, gente, quando a gente vai comprar um animalzinho, a gente tem que ter esse conhecimento até para a gente não ser enganado. Então você precisa ir lá pesquisar qual que são as características desse porte, do americano, qual que é a característica do primitivo. E quando você tem esse conhecimento, a possibilidade de ser enganado já vai diminuir bastante, tá, gente? Porque, infelizmente, 90% das pessoas que me procuram para me fazer essa pergunta, eles compraram um filhote de primitivo ou um cachorro, às vezes, né, que foi misturado de outra raça com um chouchou primitivo e é vendido como porte americano. Isso se dá a falta de conhecimento mesmo do doutor, da pessoa que está comprando, e uma também grande falta, né, de caráter mesmo, né, de quem está vendendo, né, de colocar lá, né, esse aqui é um chouchou original, é um chouchou puro, né, então quando você vai ver, é um chouchou que é misturado, né, com outra raça visivelmente, porque ele não tem todas as características, né, de um porte, de um chouchou. E como que a gente vai saber então, Mari, né, porque filhotinho é tudo igual, filhotinho, né, é mais difícil de perceber do que às vezes um adulto, então quais que são as características? Eu vou deixar um vídeo aqui, é, bem interativo, que vai ajudar, né, a explicar essas principais características que você deve avaliar e depois eu vou deixar algumas fotos aqui de filhote ainda como referência pra facilitar isso pra vocês. Então vamos lá. A primeira coisa que um chouchou puro, né, de porte americano precisa ter, são as pernas curtinhas, né, então esse cachorro, gente, ele vai ter tipo um, no máximo, três dedinhos de perna, é, e esse tronco aqui, esse tórax dele é muito largo, né, então ele tem aquela, aquela sensação que ele anda até com o bracinho aberto assim, ó, de tão parrudão que ele é, então o porte americano precisa ter essa característica. Outra característica, né, que ele precisa ter é uma língua completamente roxa, gente. Cães que têm uma língua pintada, ela tem alguma alteração genética. Não sou médico pra ficar explicando que alteração que é, pode ser várias coisas, pode ser cães, né, às vezes até puro sim, mas cães que são misturados com a mesma genética, né, tipo pai, filha, irmãos, então pode acontecer. Quando o cachorro é misturado, chau, chau, com outra raça qualquer, entendeu? Então, às vezes pode sair toda roxa, pode, pode sair toda rosa, pode, e pode sair pintada. Então, só o fato de já sair pintada, a gente já sabe que algum, algum erro ali da genética aconteceu, qual que vai ser, aí que é complicado saber, mas já teve alguma coisa errada ali, porque teve algum tipo de mistura, tá, seja de porte, seja de sangue. É, outra coisa, gente, é aquele rabo ir pra trás, gente, aquele rabo ir pra trás ali, ele é típico de qualquer chau, chau, primitivo americano, mas ele tem que ter aquele rabinho ali, entorce de ir pra trás, aquele rabinho que virar de ir pra cima das costas, né? Não tem como falar assim, não, mas ele é chau, chau, depois o rabo vai virar pra cima. Gente, não. Essas características, o chau, chau nasce com ele, entendeu? Então, não tem isso de, ah, depois a orelha fica em pé, depois a boca dele vai ficar mais gordinha, depois o rabo dele vira pra trás, né? O rabo que tá lá embaixo vai virar pras costas, gente, isso não existe, né? Então, tem algumas características que eu tô deixando o vídeo rolando aí, pra vocês verem que existe sim, gente, características que são muito, muito pessoais de chau, chau. Então, assim, essas primeiras você já tem que bater o olho e ver, né? Então, a orelha do chau, chau é mini, gente, é uma orelhica e ela é sempre pontudinha, né? Apontadinha pra cima. Linguinha é sempre roxa, né? Ela tem que ter essas perninhas mais curtinhas, rabinho virado pra trás, entendeu? Então, isso mostra ali que já tem, né, uma pureza. Outra coisa, gente, os chau, chau os primitivos, por mais que ele tenha aquele focinho mais afinalado, né? Em relação ao americano, aquele focinho mais comprido, mas mesmo assim é um focinho curto, na minha opinião. Lógico, do padrão, né, primitivo, né, que seja puro, né? Porque tem alguns que a gente vê que realmente tem aquele focinho muito comprido, igual um pastor alemão, igual um caramelo, né, um SRD caramelo que a gente vê. Então, aquilo ali, gente, é mistura de portes, né? Eu sempre deixo o exemplo pras pessoas do meu Johnny, né? O Johnny é um primitivo puro. O Johnny tem praticamente, né, três dedos a mais do que os meus portes americanos. Entendeu? Então, ele não pode ser aquele cachorro com aquelas pernas enormes, gigantes, né, com aquele focinho compridão. Se você tá, né, vendo que o seu primitivo, ele tem esse focinho muito comprido, que ele tem pernas gigantescas, ele tem alguma mistura ali. Entendeu? Essas pernas finas e muito compridas, ela é característica de outras raças. Até o primitivo, gente, até o porte primitivo no Chao Chao, ele tem pernas curtas, tem pernas fortes, tem peitoral forte. Só que a diferença pro americano é que ela é duplicada, é tudo em dobro, né? O peito é muito mais largo, a perna é muito mais larga, a perna é muito mais curta. Mas, gente, é visível as características de um primitivo puro e de um primitivo misturado, tá? Mari, então, como que eu vou fazer, né, quando eu entrei ali numa rede social, vi o anúncio de um filhote, como que, o que que eu posso fazer pra diminuir as possibilidades de tomar um golpe, então? Então, vamos lá. O que que fica mais fácil de você fazer? Se você tiver a oportunidade de comprar, né, o filhote de um canil, né, respeitado, de um canil conhecido, um canil que de preferência você possa ter ido visitar, que você possa ter ido ver, é muito melhor, né? Caso você não possa, você vai ter que confiar mesmo na palavra da pessoa, não tem outra opção, né? Você vai ter que confiar na palavra desse criador. Então, peça fotos. Saiba se ele tem outros cães ali também no quintal, porque, né, pra não ter essa questão de, né, o cão ter misturado o porte com outro cão, né, e aí a pessoa tá vendendo como, né, um show-show puro. Faça essas perguntas básicas, gente, tem uma conversa, não é só quanto que é, é tanto, então me dá. Não, conversa, gente, né? Tá, e aí, tem quanto tempo você tem canil? Quais são os cães que você tem no seu canil? Quais são os cachorros que você tem na sua casa? Ah, você tem esse, esse é o porte diferente, também tem essa raça diferente? Ah, tá, beleza, mas quem cruzou com quem? Tem como você vai me mandar foto dos pais? Aí vai te mandar foto dos pais, você vai ver se aquele filhote tem características, gente, que se assemelham ao porte dos pais, entendeu? A cor, o focinho, o tronco, o corpo, a pelagem, tem que tá parecido com o porte dos pais, né? E não tem muita opção a não ser acreditar na palavra. Por isso, gente, que você comprar de um criador renomado, um criador conhecido, você vai pagar mais caro? Vai! Mas você vai ter certeza do que você tá comprando? Vai! Entendeu? Então, assim, esse também que é o importante. Porque às vezes você vai ir lá, aquele anúncio muito baratinho, aquele anúncio muito tentador, e tem alguma coisa errada, entendeu? Tem alguma coisa errada aqui, aí depois você vai descobrir. E eu fico de verdade, gente, eu fico de verdade chateada quando eu tenho que virar pra alguém que me manda uma foto toda empolgada, entendeu? Aqui, Mário, eu comprei esse filhotinho americano aqui, era a foto dos pais, aí me manda a foto de dois primitivos, entendeu? E aí eu tenho que virar, não, entendeu? Aí eu mando o link do meu vídeo, né? Né? Manda o link lá. Você vê mesmo, você mesmo aprende essas características, né? Do poste primitivo e do americano, né? E aí tem que falar, não, mas tá vendo? Né? Essas características não são, entendeu? E a pessoa, não, mas não é possível. Não, tô muito chateada. Né? Eu comprei como americano, a pessoa me enganou. Não, e aí você vê a decepção da pessoa, gente. Isso é muito ruim. E eu sempre tenho a preocupação de conversar com a pessoa. Aquilo que eu realmente sinto é que não importa mais, entendeu? Ele já está na tua casa, ele já está adaptado, ele já te considera da família. E você não vai, gente, desfazer dele só porque ele não é fisicamente da forma que você queria, entendeu? Então, se ele não é fisicamente da forma que você queria, mas agora ele é seu, é sua família, é sua responsabilidade, cuide e ame dele da mesma forma. Não é uma específica característica física que vai fazer ele ser mais amado ou não, entendeu? Então, isso diz muito mais sobre você, né? Sobre a sua personalidade, né? Sobre o seu caráter do que sobre ele, entendeu? Não importa se ele é ou não primitivo, é ou não americano, é ou não misturado. A partir do momento que você desfaz dele, né? Dessa forma, assim, como se ele fosse literalmente um objeto de consumo, entendeu? Isso fala mais sobre você do que ele. E eu fico muito feliz que, pelo menos, assim, nas conversas, 99% das pessoas que a gente teve, né? Essa conversa que a pessoa viu que, infelizmente, tinha sido enganada e ela não tinha, né, recebido, né, por aquilo que ela tava esperando, a maioria falou, não, Mário, mas eu vou ficar com ele, né? Eu já amo ele, ele já é da família, já tá aqui comigo há tanto tempo e é isso que me deixa feliz, entendeu? É esse tipo de pessoa que eu quero lá no meu Instagram, aqui no meu YouTube. São pessoas que gostam de animais, né? Que não gostam de um tipo de coisa, né? Ela gosta de animais, né? E você tem o direito de querer depois um americano ou um primitivo puro? Claro, por que que não? Qual que é o problema? Né? Nenhum, né? Então, assim, eu não entro nesses assuntos, gente, de compra ou adote, né? Porque eu já falei isso em outras oportunidades, isso é pessoal. O dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. Ninguém tem direito de dizer pra você o que você tem ou não que fazer, a não ser que vocês tenham, né, estejam cometendo um crime, fazendo uma coisa errada. Desde que seja um assunto da sua consciência, né, dos seus valores, aí é um problema seu. Ninguém é obrigado a adotar, ninguém é obrigado a comprar. Mas a partir do momento que você toma essas decisões, pra mim, o mais importante é que você cuide. Que você ame, independente, né? De que forma que ele veio. Ele tem que ser amado, ele tem que ser cuidado e respeitado. Pra mim, o importante é isso, né? Agora, se, né, a pessoa, já aconteceu, tá, gente? De seguidores meus que depois eu vi que desfizeram desses animais, né? Que, quando, né, falam, ah, mas eu não quero então, eu não vou ficar, não é o que eu queria. Aí deu pros outros, vendeu. Essas pessoas hoje, gente, ou eu bloqueio, ou eu paro de seguir se eu tiver seguindo, ou eu ignoro e passo a não responder mais. Porque o meu tempo e o meu espaço é pra pessoas que gostam de animais, e não pessoas que gostam de objetificar as vidas, né? Não gostam, né, de criar cães. Elas querem criar aparências, né? Ela quer mostrar pras pessoas que ela tem aquele determinado porte ali, que ela tem o que ninguém tem, que ela tem o diferente, que ela quer mostrar pros outros. Agora, se você também tem o desejo, gente, de ter um cão de raça, independente de qual raça que for, né? Tô falando de Shala Shala aqui porque eu tenho, mas se você quer ter um Bulldog, gente, se você quer ter um Pinsher, entendeu? Entendeu? Tenha, tenha. Não tem crime nisso, não tem problema nisso. Tu vai cuidar? Tu vai dar amor? Tu vai dar tudo que precisa? Entendeu? Vai deixar ele feliz, saudável? Vai cumprir suas responsabilidades quando eu tô? Então, beleza. É isso aí que importa. Você tem condição de ajudar quem precisa? Faça. Né? Se o seu coração não tem que ter nada a adotar, adote. É maravilhoso. Hoje eu só não posso adotar, gente, porque realmente nem adotar, nem comprar, nem fazer nada. Com um cachorro adulto, porque os meus cães de porte adulto não aceitariam jamais outro cão adulto aqui em casa, né? Então, assim, eu só consigo colocar algum tipo de filhote aqui em casa, mas adultos eles não aceitariam. Eles são extremamente territoriais. Não seria sangue em cima de sangue aqui na minha casa se eu tentasse botar um outro cachorro aqui. Agora, se eu pudesse hoje, né, falar assim, porque tem uma escolha, né, eu quero adotar, eu quero comprar. Se eu pudesse, é claro que eu queria adotar, sabe? Gente, olha a quantidade de show show, então, que tem ainda mais nesse entorno de show show, porque eu amo, gente. É o secado do show show. Mas olha a quantidade de cães maravilhosos que tem aí, infelizmente, jogados, né, por esses pilantras aí no meio da rua sofrendo. Se eu pudesse escolher um desses pra dar vida que eu dou pros meus, é tudo que eu queria. Mas infelizmente, como uma pessoa adulta e consciente, que conheço o que eu tenho dentro da minha casa, né, que são cães de uma personalidade diferenciada, são cães adultos, são cães geniosos, territoriais, eu não vou tirar um resgatado da rua e colocar aqui pro bichinho apanhar. Pra mim ter que isolar ele num canto e não deixar ele conviver com uma ninguém, deixar o bicho isolado, preso num cantinho, porque senão os outros vão bater, entendeu? Então, assim, cada um sabe de si, cada um sabe das suas necessidades. Se mais pra frente eu quiser um outro cão, eu vou ter que comprar, eu não tenho outro jeito. Onde que eu vou sair arrumando de presente aí na rua, por ali filhote, entendeu? As pessoas geralmente adotam cães adultos, entendeu? Então, infelizmente, eu vou ter que comprar. Então, por isso, gente, não se preocupe com julgamentos. O dom do teu dinheiro é você, o dom da tua consciência é você. Se o seu coração é inclinado a adotar, faça, né, faça. A melhor coisa que você poderia fazer. Se você quer comprar porque você quer uma raça específica, você não tá cometendo crime também, não. Não se importe com o que as pessoas estão falando. Faça o que o seu coração tá te pedindo, seja feliz, entendeu? Eu amo cães, eu amo gatos, eu amo animais, eu amo faça, eu amo tudo. Porém, o meu coração me dá paz, me dá felicidade, me dá aquela sensação incrível quando eu tô perto de xô, xô. Vou ter pinche? Né? Então, assim, são cães que me enchem de amor, de alegria, né? Que eu sou literalmente deslumbrada e apaixonada. Então, é eles que eu vou ter, entendeu? Se Deus quiser ter com os dias uns 30, 15, 30 cães, não sei. Show, show, vai ser. Vocês podem ter certeza, entendeu? Porque é o que eu me identifico, né? É o que entra no sistema da minha casa. É o que eu sei cuidar, é o que eu gosto. Eu amo a personalidade, gente. Eu amo esse jeito, ranzinza deles. Eu amo pegar eles e fazer isso aqui, ó. Deixar eles essa seda. A seda, gente. E acabar com esse preconceito, sabe? De que xau, xau aí, xau aquilo. Por que comer assim? Ai, meu cachorro não me dá carinho, meu cachorro não gosta de mim, meu cachorro me ignora. Ah, sinal que alguma coisa tá faltando aí nessa relação. Porque os meus são, gente, um grude. Meu Deus, meu Deus do céu. Daí esse mamãe gravar vídeo. Mamãe que vai, ah. Como que a gente grava assim? Ai, gente, eu amo demais. Eu não sei nem escrever pra vocês em vídeo o meu sentimento por eles. Porque, meu Deus, como eu sou apaixonada pela personalidade deles, gente. Por essa raça. Eu acho que vocês já perceberam, né? Eu acho que não é muito difícil de perceber, não. Eu sou alucinada. Alucinada por eles. E eles por mim. Então, tá tudo certo. É assim que eu tô feliz e é assim que vai ser. Eu espero, gente, que vocês tenham aprendido o máximo que eu poderia explicar pra vocês sobre como você pode tentar identificar esse filhotinho aí primitivo ou americano que você quiser ter, né, em específico. Sem ser enganado. Os segredinhos, né, que você pode usar pra quando você estiver conversando, né, com esse criador, né. Igual eu falei, tente procurar, gente, de preferência, criadores conhecidos, pessoas que já estão no ramo aí, ó, trabalhando com isso já tem um tempão. A possibilidade de você ser enganado é mínima. Mínima. Agora, se você pega esse pessoal aí, fundo de quintal, que pega um macho, pega uma fêmea, cruza e depois sai vendendo filhote aleatório, aí você vai ter que comprar o que Deus quiser, né. Porque você não sabe o que vai vir, né. Então, tenha essa consciência, né, de onde você tá comprando, pesquisa, se entenda, até pra você levar eles pra sua casa e entender o que você tá passando. Então, eu fico muito chateada quando eu vejo nos grupos, sabe, aquelas perguntas, ai, acabei de adquirir, né, depois que adquiro que eu vou perguntar, acabei de adquirir, gente, um filhote, tchau, tchau, e agora? As pessoas tão falando isso e isso pra mim, tão falando que é isso. O que vocês acham? Não é os outros que tem que achar, gente, é você que tem um cachorro em casa. Eu passei por isso também, né, eu ouvi essas mesmas coisas. Só que diferente, né, eu nunca fiquei perguntando pra opinião dos outros, né, o cachorro tava dentro da minha casa, a minha responsabilidade era meu, entendeu? Então, assim, eu fiquei preocupada, entendeu, em eu fazer o meu melhor por ele e adaptá-lo o máximo possível na minha casa, não é ficar perguntando a opinião dos outros, o que os outros acham, entendeu? Tanto que eu ouvi tudo que vocês já ouviram, tudo, tudo. Ai, o cachorro é agressivo, vai te atacar, vai estar com a sua família, vai fazer isso, um monstro sangrenha, tudo isso que vocês ouvem eu já ouvi. A diferença foi que na época eu preferi ignorar 100% tudo que eu ouvi e fazer do meu jeito. Eu acreditei no meu amor, no amor que eu tinha pra dar pra eles, o que que eu acredito de estrutura aqui da minha família, do que que eu tinha pra oferecer pra eles. E tá aí, e tá isso aí que vocês conhecem. Esse docinho de coco maravilhoso, amoroso, delicado, carinhosos, meigos, que se dão bem com todo mundo, tratam bem, né, todas as pessoas que vêm na minha casa. E tá aí, né, a Mari dos Tchau Tchau, como eu já tô sendo conhecida, gente. Um beijo pra vocês, fiquem aí pra assistir mais vídeos, sempre, né, vai aparecer vídeos novos aqui no canal. E eu estou aqui também pra pedir vocês que coloquem aqui na caixa de informação sobre o que que vocês querem ouvir, né. Porque geralmente eu gravo os vídeos baseados no que é mais perguntado, do que eu mais converso com vocês, do que eu mais discuto por aí. Mas se você, você quer saber um assunto específico sobre xoxô, sobre, né, cães em geral, pode me perguntar. É aí, você manda aí na caixa de perguntas e depois eu vou gravar um vídeo especialmente pra você, tirando as suas dúvidas, pode ser? Então fique aí ligado pros próximos vídeos e qualquer coisa. Se você quer um vídeo específico, manda aqui pra Mari, nas perguntinhas aqui que eu vou gravar um vídeo pra você. Beijo da família Vieira, já show, tchau!